E aí e não tá enxergando né Puta merda e já foi e pau essa virou essa veio ai meu Deus cara não aí eu não tô mais de baixo vai ali outra ali lá na frente lá na frente olhando para ti olha lá na frente a outra lá na frente é na frente a galhada tu atira na da frente eu tiro na de trás foi meu Deus as duas tu acertei E aí E aí E aí e a mãe que ela tá e eu vou escapar já não pegou muito bem não E aí 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 Ah eu falei nossa Puta merda perdemos aqui rapaziada aqui aqui né né ali é outra olha aqui é outra meu Deus pera aí pera aí e aí não consegui atirar E aí não consegui atirar e aí eu vou sair daqui vou sair daqui meu Deus do céu velho a merda falei para ti ainda vamos botar e aqui não tinha aqui é fatal não aqui é fatal aqui é peixe para caralho e olá vai de novo agora é o zé vai ficar aí fica aí fica aí fica ali na frente tem três ali parada que eu vi agora três paradas no buraco três não erra por favor naquela voltinha lá não era como é que foi escapar eu disse, se tua tira era pra confirmar ela pegou só bem na pontinha passou por cima, eu vi ela passando por cima agora nós vamos pegar lá daquele lado lá aquele lado lá que nós matemos peixe lá tem um monte ali na frente na frente do é lá onde está aquela tábua saiu ali ela aqui atrás do pau não é ela? atrás do pau aqui não é? lá tem duas na frente do pau lá aí aí rapaz soltou de novo puta merda não dava nem pra ver é queres ir? vai lá na frente? então vamos saiu uma baita daí de baixo agora acabou de sair daí aqui então não peguei cada um acertou uma mas não deu o barco aqui é melhor a hora que tu pegar a manha porque tu não atira de cima do barco a hora que tu vai pegar a manha tu vai ver vai ser uma atrás da outra é melhor fica mais perto mais perto do peixe é só pegar a manha a hora que tu pegar a manha mesmo acabou não, não é assim a hora que tu pegar a perninha a perninha mesmo é foda a perninha ele rema pra caralho aí o cara vai remando tu pega ela de surpresa dentro da barroca entende? se pega de surpresa é tem muito peixe aqui tu viu? tem aí ó agora tu vai ter que ver se eu consigo tirar um pouco dessa água eu não queria fazer barulho aqui fazer barulho aqui não vai prestar depois não é fácil é peraí que eu vou lá pra trás aí deixa aí mesmo só enrola aí nesse esse pau aí ó ele já não cai isso aí tá merda e aí eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali e depois lá, ó, tá vendo? A beirada, ó. A beirada é bem mais limpa. Lá provavelmente nós vamos matar alguma coisa. Mas aqui vai ser meio difícil. Aqui vai estar embaixo, lá. Ela vai estar lá embaixo. Como se ela estiver dando sopa aqui fora. Puta merda, tem um nóis aqui, viu? Não é. Esse aqui era, velho. Para, para, para que ela está na minha frente. Para que ela está na minha frente. Acredita que eu errei, cara? Chegasse a ver, não? Não vi que você estava na frente. Olha lá na frente, ó. Quatro, cinco. Está bem uma freada. Cinco. Cuidado para não bater no bordo. Tenta não bater no bordo. E aí ela sente, entendeu? Porque quando o rema ela bate, já dá para ver que ela some para baixo. Tenta não bater agora. Tem três ali na frente. Está longe ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Caeté. Meu Deus, Caeté. Meu Deus, cara. Ó, saiu a outra. Peguei a câmera. Nenhuma. De frente é foda, velho. Peixe de frente não é fácil, velho. Preixe de frente é... Tem que ser só no meio da testa. É. Olha lá, olha lá, olhando para mim, olha ali. Olha lá, olha lá, olhando para mim, olha lá. Está vendo não? É. Mais duas lá na frente, olha lá. É. Ah, cervejinha é bom, né? Mais um cardomínio lá na frente. Está aqui ainda, Osécio. Deixa ela virar de lado. Deixa ela virar de lado. Pode ir. Ela não vira de lado, cara. Ah, passou por cima, velho. Ela está vindo aqui, olha aí, perto de mim. Ela veio para mim, cara. Ali a outra. Olha que tanto aqui na frente, Osécio. Minha. Vai, 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 vai. Que tanto, cara. A maré está enchendo, está vendo? Está trazendo ela. Olha lá, quatro. Tá. Olha, está bom até de nós botar ali, Osécio. E dar uma olhadinha, deixar lá, olha lá, como é que está raso lá. Lá o peixe vai passar, olha. É, vamos dar uma entrada ali, vamos. Vamos dar uma entradinha ali para ver. Dá uma entradinha ali. Aqui, olha. Nessa aqui, olha. Aí a gente pega por lá, é. Galio? Galio? Trafui, né? Tchau, 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 tchau. Cara, esse lugar aqui. Deve dar muito peixe aí de manhã, hein? Olha como está de barroca aí. Quer ir, Osécio? Então vamos? Vamos. Passei por fora. Vamos deixar o barco aqui. Olha lá o tamanho. Olha lá o tamanho, olha lá o tamanho. Está vendo? Está atrás do barco lá. Não foi? Não. Olha só, cara. Tem um de nós ainda. Então. O pior é que tem um. Até eu estou pegando a carne aí pensando. Olha um limãozinho para botar, né? Puta, estava... Eu senti um cheiro de limão. 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 Aham. Está dentro. Será? Espera aí. Espera aí. Vamos tirar saio comigo. Não, vai dando uns tiros, pô. Vai dando uns tiros. Deixa eu... Eu remo. Eu vou ficar ao contrário também. Não, lá é melhor para ti. Tu não vai atirar assim? Ah, só se for de frente. É assim. Tu não vai atirar assim? É, eu atiro assim, né? Segurando eu cá à esquerda. Então aqui, ó. Vai ser ao contrário? Aí para mim, lá teria que ser a sensação de subir. Agora se não descer, deixa eu ficar ruim para mim. Será? Aham. Não, pode ir. Pode ir atirando, pô. Para o que der, eu dou um cheiro. Tirar um pouco essa água aí. Ali é a prainha. Olha aí na prainha. Para não ver já que deu. Olha aí, ó. Tem alguma coisa embaixo aí. Ou foi o remo. Olha lá. Chega ali, ela vai ver a gente. Olha lá, tem outra. Olha lá, tem outra lá na frente. Quer estacionar aqui? Vamos dar uma olhadinha. Vamos por aí embora. Vamos por aí mesmo. É que tu sabe. É o piloto aí, que nem dos outros. Se não der nada aí, eu faço a volta aí. É. Olha aí na frente. Ah, olha aí. Olha aí na frente, ó. Eita. Liguei uma ali, galera. Foi a desligar da câmera. Olha aí. Tocando mais pra frente. Muito longe. Colocar não enxerga direito. Olha aí. Vai aparecer pertinho, tá? Estou preparado. Não acontece. Oiê. Passou um aqui no galeto. Olha lá na frente tem duas ozeias, ó. Vem naquela curvinha. Olha lá, olhando pra mim. Eu vou tirar daqui mesmo. Eita porra. Olha lá ozeias. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha a boiadinha, olha lá. Tirar daqui mesmo. Se lasque. Parece novo, vai. Parece de novo. Ai, pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Olha lá, olha lá. Tá vendo, não? Tá vendo, né? Agora eu tô vendo. Ali, ó. Olha lá, bem na curvinha, lá. Bem na voltinha. Um pouquinho pra cá. Olha. Que susto. É, tu vê, são tudo daqui, é do meio pra lá, né? Aí, ozeias, para aí, para aí. Não vai buscar, tá muito no fundo. Passou por cima. Passou por cima, cara. Passou por cima dela. Olha aí, ó. Olha aí, olha aqui, olha aqui. Ela vem bem pra morrer, ó. Olha aqui, olha aqui. Busca a setinha. Busca a setinha. Não buscou, meu amigo ozeias. Não buscou, meu amigo ozeias. É. Aqui tinha aquele trapista, lembra? É tiro. Meu Deus do céu. É isso aí, rapaziada. Mais uma pescaria. Marcioni Caeté. O meu amigo ozeias, da família da pesca. É, a gente matou umazinha só. Não consegui gravar muita coisa mesmo. Mas, enfim. Uma bela experiência aí, para o nosso amigo ozeias. Marcioni Caeté. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ajuda a nós a fortalecer a pesca com estilingue aí. E só ter um peixe mesmo. E perder muito peixe. Forte abraço. E aí, ae. E aí, ae.